Música Pode arrastar com a bunda gostoso você em fica Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Fala galerinha que assiste o meu vídeo E aí galerinha, tranquilidade? Sobre o dia que... Esqueci de abaixar O dia que eu troquei meu iPhone O que que aconteceu? Teve um certo dia, eu estava com o iPhone 5 E estava querendo trocar pelo iPhone 5S Só que o que que aconteceu? Eu estava muito fissurado para trocar o meu telefone pelo 5S E eu estava com o iPhone 5 O que que acontece? Eu estava ansioso para eu trocar meu telefone Eu estava muito querendo trocar meu telefone pelo iPhone 5S Por causa das novas configurações Que tem 4G, Bluetooth D E foi aí que eu tomei uma volta Todas as coisas, a maioria das coisas que eu compro É pelo bom negócio As coisas são boas Eu estava negociando com o negociador do iPhone 5S Eu estava querendo trocar o meu e dar o meu e mais uma volta importante Ele aceitou Eu fui até o encontro Ele chegou e disse que assim ó Não posso demorar porque minha namorada estava me esperando Então vamos fazer o rolo logo Falei beleza, de boa Eu confiei no cara O cara já deixou o iPhone dele desativado E o iTunes é só você clicar em cima do e-mail e finalizar a sessão Ele só deixou o iTunes Só que o iPhone já foi zerado E lá eu fiz a troca Eu voltando para casa Realizei o telefone dos meus sonhos Não era dos meus sonhos Mas no momento você acha que é seu sonho Mas na verdade não é Como eu chamo o telefone É que o telefone fica todo azul Fica preto de liga e liga O telefone ligou Automaticamente Fui tirar a senha E só para constar O TouchD não estava pegando E consegui mexer Falei Pô, vou configurar meu TouchD Aqui nas configurações De nada Falei Não é possível O TouchD não está pegando Se a configuração Que mais te interessa no telefone É o TouchD E não está pegando Não é possível, mano Filha da p*** Fui falar com o cara no WhatsApp E aí, cara Pô, o cara tinha me bloqueado Eu fui coloquei A bateria Eu fui colocar O carregador no telefone O telefone estava em 41% Ia para 42% E não saia disso Porque eu falei Cara, o telefone vai morrer Eu não prestei atenção E num telefone desse, gente Aí eu preocupado Caraca, mano Perdi o meu Que estava bonzinho Nessa merda Mas resolvendo a história O telefone estava Com a tela da morte TouchD não pegava A única coisa que funcionava De bom Ele era o 4G Então Por que eu estou fazendo Esse vídeo Estou incentivando a vocês Para quem compra No bom negócio Eu Eu particularmente Eu não compro No mercado livre Porque até então Eu compro no bom negócio Porque você marca Com o comprador Você vê o produto Você mexe no produto Se você apresentar Algum 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 problema Você vai estar ali Não deixe de verificar Se vocês forem comprar Um smartphone Verificar todas as configurações Do aparelho Entendeu? Porque pode acontecer Dessa mesma situação Que eu passei Não é nada bom Que ela tem pessoas De má fé Pegou o telefone Mexe no telefone Só que quando você Está tão fissurado Em uma coisa Você acaba Não mexendo Focado em O produto Que você não Acaba verificando Se o produto Está com defeito Se apresenta Algum problema Olhe Verifica Tudo legal Para depois Não ter Essa mesma História triste Do que eu Não deixe de se inscrever No meu canal Deixar aquele like Gostosinho Favorável E é isso gente Tamo junto Qualquer dúvida Qualquer pergunta Qualquer desafio Deixe nos meus comentários Que eu estarei lendo Respondendo E fazendo Ao pedido de vocês Meus inscritos E também O que visitam Se por acaso Você caiu nesse canal E não é inscrito Não esquece de sair E se inscrever Beleza? Tamo junto